Aviões do Crime, organização, identifica mais de 1.600 pistas clandestinas de pouso da Amazônia. Lucas Martins, na tela da Band, me ajuda aí, ô Claudinho. A ação é do Grupo Especial de Fronteira do Mato Grosso. O que você vê ali é uma pista de pouso clandestina, apenas uma das mais de mil identificadas no estado por um estudo do MapBiomas. Lá embaixo, o Gefrão confirmou a suspeita, quase duas toneladas de cocaína. A ação foi em Pantanal de Poconé, a pouco mais de 100 quilômetros de Cuiabá. A ação do Gefrão agora é em reserva do Cabassal, também no Mato Grosso, e faz parte da Operação Horus, Guardiões das Fronteiras, com participação do Exército e da Polícia Federal. Um avião Cessna Centurion foi apreendido com meia tonelada de cocaína, num prejuízo estimado em 12 milhões de reais para o crime organizado. Na imagem do satélite registrada pelo MapBiomas, Os pontos amarelos são pistas de pouso e decolagem clandestinas, em quantidade bem maior que as pistas legais, registradas na ANAC, que estão em azul. No Mato Grosso e no Pará, a concentração é impressionante. Aproximando a imagem do satélite, dá para ver as pistas muito próximas umas das outras. As pistas clandestinas são usadas por garimpos ilegais para o transporte de ouro, mas agora são compartilhadas com organizações criminosas, como o Comando Vermelho e o PCC, o chamado narcogarimpo. Aviões de pequeno porte são adaptados para receber os carregamentos. Os bancos de passageiros são retirados para caber mais drogas. Tanques extras de combustível são montados para garantir mais autonomia, e a estrutura de pouso é reforçada. Cada carregamento pode superar meia tonelada, tanto com o ouro dos garimpos ou o chamado ouro branco, a cocaína. Só neste ano, quase 200 aeronaves foram apreendidas em ações das forças de segurança em todo o Brasil, entre helicópteros e aviões de pequeno porte. São modelos comprados de fazendeiros no Brasil ou no Paraguai, sem registro e com manutenções vencidas, por isso mais baratos. Acidentes ou pousos de emergência são muito comuns, mas os criminosos assumem o risco. Um desses casos foi na fazenda Talismã, do cantor Leonardo. Criminosos fizeram um pouso de emergência com meia tonelada de cocaína, mas acabaram cercados pela polícia. Dois bandidos morreram na troca de tiros e outros dois foram presos.